Fala galera, aqui é mais um vídeo do plantio mestre Robson falando Bom galera, hoje esse vídeo vai ser voltado para a construção É a construção aqui na chacrinha RV galera Então galera, eu vou mostrar a vocês aqui Alguns pontos que nós fizemos aqui A importância de ter um bom alinhamento Colocar blocos de concreto próximo ao chão Antes de começar a fiada de tijolos Então eu vou mostrar a vocês como que nós estamos fazendo aqui O alicerce E o que nós estamos fazendo já com o muro Então eu vou mostrar a vocês aqui agora Está aí alguns materiais que chegou aí Minha sombrinha aí com meu sombreiro A gente limpou esse pedaço aqui Para a gente estar fazendo alguma massinha Tem uma areia peneirada aqui Como está chovendo sempre aqui A gente deixou ela tampada para não ficar ruim na hora de fazer a massa Olha aqui galera, que bacana que nós fizemos aqui Hoje a gente completou esse trem aqui agora Está mole aqui ainda A gente completou esse pedaço aqui Mostrar a vocês o seguinte Toda vez que for fazer o concreto Não deixe ele lisinho não Não deixe ele assim não Porque aí fica ruim De você sentar os blocos E tijolos por cima Então Sempre tem que riscar Fazer ranhuras na massa Para não Para estar pegando A próxima amaceira E não ficar no liso Aí Ela fica fraca Está vendo minha massinha aqui A gente acabou de colocar Gente Isso aqui ficou top Olha aí Então Dessa forma aí Faz essas fissuras Riscas para lá O ideal seria assim Aqui eu ainda vou preencher Porque ele está fora do nível Do Do concreto Aqui Esse aqui é o nível do concreto Como é que faz esse nível aqui Gente Pega uma linha Põe aqui 30 centímetros Da base da caixa Até aqui na ponta Depois Estica até onde você quer A linha E tira 30 centímetros Também Nesse outro toco Vamos supor Que tem outro toco aqui Né E aí a gente Traça a linha Traçando essa linha É Entre no No meio delas E você coloca As estaquinhas De 30 centímetros De profundidade Aí Aí você tem A profundidade De concreto Né Se sair fora da caixa Você coloca uma taba Dependendo do terreno Se for muito regular Nós fazendo dessa forma Olha As arranhuras Que a gente faz aqui Para não ficar Lisinho Então galera Olha aqui Depois do concreto Nós estamos colocando Esse bloco aqui Por que que a gente coloca Porque é terra Né Então para não passar Umidade Para os tijolos Aí Nós colocamos Essa base Aqui De bloco vazado Com concreto Aí nós já colocamos Uma ali Para fazer a cabeça Da Da fieira Da fiada Aqui E nós começamos Aqui Galera Olha aí O muro Está se transformando Né Aqui a gente fez Uma limpeza Para a gente Gosta de trabalhar Com limpeza Né Então Está aqui A A nossa Feita de hoje Nós conseguimos Aí fazer Três fiadas E essa aqui De De duas Lá embaixo Né Duas lá embaixo E três aqui E olha aqui Galera Olha o alinhamento Aqui Segue aí Ó Ó Ó Nossa O alinhamento Aqui está Top Demais Ó Até lá embaixo Ó É galera Tem a linha Faz o alinhamento Né Então O importante É isso aí Ó Fazer o alinhamento Certinho Bonitinho Deixar os espaços Para o Para encher A caixa Né Então é Dessa forma Que A gente vai Construindo aqui Esse Esse muro Vou passar Para o outro lado Aqui Que eu vou mostrar A vocês Uns detalhes Lá embaixo Né Muitas Muitas pessoas Perguntam Ah Por que Que eu deixei Isso Por que Que eu deixei Aquilo Ah Ficou esquisito Ficou estranho Né Mas Quem gosta De planta Vai entender O por que Né Aqui na frente Ó Olha aqui Como é que ficou Olha que Trem top Ó Bem alinhadinho A gente colocou A gente colocou Mais uma cinta Ali em cima Né Morreu Aqui Nós fizemos Esse pitoco Aqui Né Esse toco De concreto Esse toco De concreto Nós vamos pegar Aqui ó E vai seguir Até lá em cima Para que a gente Possa Aproveitar Pelo menos Mais um pedaço De terra Aqui pra cima Né Porque aqui Eu quero fazer Um jardim Eu quero plantar Uva Nesse pedaço Aqui Porque eu vou Aproveitar Essa área Da garagem Né Essa rampa Onde que eu não Posso plantar Mas pelo menos Eu posso fazer Uma parreira aérea Né Então tá aí Ó A caixinha feita Olha aí Ó Tudo niveladinho Bonitinho Olha aí galera Olha que vista Olha Até lá em cima Ó É Trem doido Aqui a chuva Começou a desbarrancar Como eu já tinha mostrado Vocês aí Em alguns vídeos Anteriores Nós vamos aterrar Socar E vamos fazer Uma canaleta aqui Para que a água Não desça mais E E não fica Tirando a terra Né Porque senão Ela vai encontrar Com concreto E aí não é legal Né Então O vizinho já não Falou nada Que vai fazer Então a gente tem que Resguardar O nosso trabalho Aí Tá E aqui Eu vou subir aqui Um pouco Para vocês terem uma visão Do que eu estou falando Aqui Sobre essa parte Aqui Do concreto Tá Vou dar uma subidinha Aqui Bem de leve Para não tremer Muita câmera Vou subir aqui Né Eu já subi aqui Hoje E tem essa visão Aqui Galera Olha O que que acontece Entre esse espaço Que eu quero fazer Né Eu vou fazer um jardim Aqui nesse meio Esse pé de goiaba Já estava morrendo Eu serrei ele ali em cima Para ver se ele recupera Se ele volta Mas vai ser meio difícil Porque ele já está bem judiado No tronco dele E nós tivemos que cortar Raios aqui E aqui Então ficou bem fragilizado Tá Então a gente vai ver O que que pode fazer E aqui Então o que que nós fizemos Né A gente puxou aqui Para matar Para não ficar aquela quina Então a gente puxou E resolvemos Fazer coisa daqui Para frente Até lá em cima Então Vai ser como se fosse Um formato de funil Né Então esse pedaço aqui Nós temos um coqueiro aqui Ficou dentro Da minha divisa Ele já está A bom tempo aqui Então não tem tanto problema Deixar ele ali Ele não vai levantar mais O meu alicerce ali não Se for levantar Vai ser muito pouco Então a gente Vai fazer esse pedaço Aqui de jardim Já tem algumas frutíferas Lá em cima Perto de tijolos Né E é isso galera A gente Está construindo o sonho Da gente Né E a gente Correndo atrás Batalhando Né Os materiais Nós estamos ganhando Né É Por enquanto Eu não estou tendo renda Para comprar tanta coisa assim Mas A gente vai Né Correndo atrás De alguma coisa Então nós estamos Tendo ajuda E nós estamos fazendo Essa parte aí É um projeto De vida Né Que eu tenho Eu mas a minha esposa E nós vamos continuar E nós vamos continuar aí Batalhando Essa Essa obra aí Beleza galera Esse O projeto de hoje É esse aí Para estar mostrando Para vocês O que nós estamos fazendo Né Tem mais uns bloquinhos ali E depois E depois nós vamos Postar mais vídeos Sobre a obra Da chacrinha Beleza galera Então fica aí Com a vista aí Da Da região Né Tem muita gente aí Que está Construindo também Mas é isso aí Fica com Deus Um forte abraço Tchau Tchau